O vereador Roberto Tribeschi faz as vezes de presidente desta sessão. Ao cumprimentá-lo, cumprimento todos os mais vereadores que fazem parte da mesa diretor. Cumprimento os colegas vereadores que compõem o parlamento. Cumprimento os senhores e senhoras que nos ouram com a presença em plenário. Saúdo especialmente o senhor e a senhora que nos ouram com a audiência em seus lares. Ser líder do governo, vereador presidente, é meio complicado, não sobra nada, né? Não precisa dizer mais nada. Hoje a sessão é uma demonstração clara de que o governo está acontecendo. Mas antes de fazer referência a esse assunto, eu queria aqui pedir atenção dos senhores para uma questão bastante interessante, já que o nosso querido presidente Vandeleide Oliveira falou da luta que ele vem travando para que o sinal da TV legislativa possa ser também ampliado para a TV aberta. E no ano de 2006, o jornalista Walter Osterman escreveu o seguinte, cena aberta, pretende-se transmitir em canal aberto as TVs legislativas, hoje um privilégio de quem possui TV por assinatura. Tomara dizer. Será o primeiro passo de uma desejada mudança de ponto de vista do eleitorado em relação à política. O segundo será a nação criar o hábito de assistir, conscientizar-se de que não só de novela é feita a televisão. E o terceiro, o mais importante e o mais difícil, despertar o espírito crítico da população. E eu sou testemunha, vereadores, que me ouvem, da discussão travada agora há pouco, no bom sentido, entre o nosso vereador Vandeleide Oliveira e o reitor João Notel da FURB, onde o reitor assegurou que a TV FURB vai também transmitir as nossas sessões. É um avanço e é fruto da luta do nosso presidente, apoiado por todos nós, que nós queremos que o povo simples e humilde tenha acesso às nossas sessões. E talvez ainda o Brasil não tenha isso liberado, senhores vereadores, porque as TVs legislativas não interessam a alguns segmentos da sociedade, mesmo porque elas não geram riqueza. Agora, elas interessam ao povo humilde, ao povo simples, que não pode ter TV a cabo. Então, eu queria cumprimentar o vereador presidente Vandeleide Oliveira pela luta que ele tem desempenhado nesse sentido. Como eu disse anteriormente, o governo está acontecendo, está deslanchando, está tomando o pé da situação, já equilibrou, e evidentemente faz parte do contexto e razão das dificuldades que nós tivemos de retomada das maiores obras do município, que estavam todas embargadas pela justiça. E agora parece que o governo cria um perfil, retoma o desenvolvimento da cidade, e isso ficou claro aqui pelos depoimentos dos senhores vereadores. E faço referência a dois que me chamaram a atenção, do nosso presidente, elogiando lá a Rua Chipre, e também o depoimento do vereador Adriano, onde relacionou várias obras. E aqui se faça justiça. A maioria delas com a parceria do governo federal, onde também se faça justiça. O deputado Décio Lima tem sido o nosso embaixador lá em Brasília. Isso é bom. Isso é prova de que o município também está aberto a esse tipo de parceria, porque quando ela é boa para o cidadão, também, evidentemente, é boa para os líderes que nos comandam. E como o governo está deslanchando, a oposição se faz tão importante na medida em que o governo começa a acertar. Porque a oposição representa um grande segmento da sociedade. E ela é importante se faz necessária. E o governo Napoleão Bernardes tem um carinho muito grande pela oposição, um respeito muito grande pela oposição. E esse respeito eu tenho certeza que é recíproco em razão dos depoimentos que nós tivemos aqui. Refiro-me mais uma vez do presidente Wanderlei de Oliveira e do vereador Adriano Pereira. O vereador Jefferson Fortes hoje falou da consciência negra e até, até, até a oposição irônica do vereador Ivanati é importante para nós. Representa um segmento. Agora, é um segmento que, com certeza, gostaria de ver do vereador Ivanati, aquela luta que ele sempre travou como advogado competente e vitorioso e como político vitorioso. Não essa coisa irônica, não esse linguajar fulo, esse linguajar inadequado em dizer que a base do governo, nem me lembro do nome de tão estúpido que é, boca de aluguel, é isso? É isso que falou? Boca alugada. Isso é linguajar para quem é pago para fazer justiça, para lutar por cidadania. E ainda mais, quando o cidadão que recebe é competente, é eficiente e podia fazer oposição de outra forma. Anotei, vereador Ivanati, a sua revolta com relação ao vapor do Nenau. Acho corretíssima. É importante, é isso que a gente quer. Agora, isso está acontecendo em razão de uma decisão judicial que interrompiu a continuidade das obras de recuperação da margem esquerda. E parece-me que o vereador Ivanati também faz parte daquele grupinho mais bobinho que voa. Porque, coincidentemente, esse assunto foi discutido na reunião do colegiado. E, coincidentemente, o vereador Ivanati vem aqui e faz referência. Acho que ele está tendo informações do colegiado. Quando se discute isso, eu vou reclamar. Agora, é importante, nós precisamos saber daquilo que está acontecendo. E não pode acontecer o abandono que está acontecendo com o vapor do Nenau. Agora, não é culpa do governo. Não adianta recuperar o vapor enquanto nós não tivermos o reinício que está programado para, daqui a pouco tempo, da recuperação da margem esquerda do Rio Itajaí. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhores vereadores. Obrigado. 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 Obrigado.